E aí Eles perceberam que a gente tá fazendo O Americaninho começou a vir, acho que é melhor virar neles hein Nossa, o Kenji matou todo mundo, então dá pra segurar Caralho, é isso mesmo? Olha lá galera, olha o pentakill Mais um dia do Kenji dando pentakill Aí, pronto É o penta do dia aí galera Só pra não, entendeu? É o penta do dia Só pra passar batido né mano, tá sentindo alguma coisa Mais estranha que não tinha rolado ainda nesse dia